MÚSICA 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 O correio acabou de deixar essa caixa aqui pra mim minha nova aquisição Aaaaah estou ansioso vocês vão ver o que que é agora, vou abrir agora MÚSICA 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 clean o negócio não seja como eu vamos ver a belezinha para quem não sabe o que é um drone isso aqui voa e voa muito ele tem uma câmera aqui embaixo e aí você pode fazer gravações de cima por exemplo eu quiser eu posso soltar esse drone aqui agora fazer gravações de cima no celular a gente consegue acompanhar a câmera do drone eu vou dar o comando aqui para ligar e não funciona o que faz só para gravar agora vocês estão vivendo de cima nossa vale mais para você ver nem totalmente frio que já acompanha aqui na tela a polícia tá aí são paulo galera galera olha o teto da cozinha o que que é isso aqui é tipo tava lá dentro do armário né Beleza a gente fez cachorro-quente aqui foi comer eu sentei aqui bonitinho tava lá cravo peguei quando eu fiz isso aqui ó essa porra explodiu na minha cara foi assim ó deu pressão né pressão 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 da pressão que vai quebra 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 não bateu no meu olho entrou dois quilos de ketchup aqui ó mas é gritar porque tem pimenta aqui dentro não sabe se eu vi essa a bruna já começou a rir já da minha desgraça aí ficou aí eu pego todo sujo ó tá gravando botei a câmera que você nem está gravando eu tampei ela com fita assim ó não dá para ver eu vou dar banho vizinho que agora eu espero muito que esteja gravando porque senão tá fazendo isso aqui a torre observa o modelo que vocês veem que eu tô bem combinando aqui né boné florido regata também a canção verde e chinelo amarelo não tá bom aí pai tá fedendo muito já tá fazendo sua mãe nada é impossível dar banho nesse molhar três camadas de shampoo que uma só não resolve vamos lá primeira primeira camada hora de esfregar pai você sabe como é que funciona lavar o brioco lavou o brioco papai lavou o brioco eu vou ligar a torneira aí é o shampoo papai e tirar o shampoo e você sabe quem tirar não baixa cabecinha pai aí tá da patinha pro papai vai ter bonito papaizão vamos agora de novo eita trabalheira galera esses dias os dentes do slink caíram aí teve um que caiu e ficou em cima do sofá ele foi morder o sofá o dente caiu ficou lá acabou de cair eu tava brincando com ele aqui parece de pessoa mesmo enquanto eu dava banho no slink a bruna tava limpando a casa tem uma única coisa que ela odeia que ela fica possuída é quando a gente entra na casa e surge o que ela acabou de limpar e o slink fez isso olha como ela fica vê se o dente dele tá aqui na janela eu não sei não sabe ele não sabe não vai não vai não vai pegar esse cachorro não chora ele não sabe coitado ai que raiva a bruna acho que ele entende por que que não me estresse eu te falar aqui o que eu acabei de limpar a casa vai eu acabei de limpar o cachorro entrar lá todo molhado sobe em cima do sofá não sabe que a casa tá limpa ele só sabe que tem uma casa ali a disposição para ele entrar ele é rápido e a dica que eu deixo aqui hoje para vocês é nunca estresse em uma dona de casa amor de deus faça qualquer coisa menos isso porque é risco de vida e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no gostei clica aí é só um clique é rapidinho não sai daqui sem fazer isso por favor me ajuda demais isso é a primeira vez que você tá passando aqui pelo canal e que recebeu os meus próximos vídeos é só você se inscrever então clica nesse botão que tá aparecendo aí na tela ou dois três vídeos por semana só vídeo clica boloso você é muito bem-vindo está convidado aí a fazer parte do canal parte da gang é nós até o próximo vídeo fui